Depois de três horas de ocupação do Palácio Iguaçu, sede do governo do Paraná em Curitiba, os professores da rede estadual paranaense conseguiram na tarde de hoje forçar uma negociação com o governo. O objetivo é que o governador Beto Richa, do PSDB, reveja sua intenção de reduzir os salários dos educadores contratados para o próximo ano pelo processo seletivo simplificado, o PSS. Na semana passada, a Secretaria de Estado da Educação lançou o edital para a contratação de professores PSS, impondo corte de 13% nos salários dos profissionais da educação. Para 2018, o governo do Paraná pretende pagar jornadas semanais de 20 horas, uma redução de quase R$ 200 em relação aos salários pagos em 2017. A redução salarial provocou reação dos educadores e colocou sob ameaça o início do ano letivo de 2018. Em Curitiba, professores se concentraram em frente ao Palácio do Iguaçu e ocuparam a sede do governo do Estado por mais de três horas. Obrigada. Obrigada. Obrigada.